Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividade. Pessoal, vamos fazer aqui um tapete bem colorido e fácil de fazer? Pra isso, nós vamos precisar aqui de seis quadrados de 7x7 em vermelho e seis quadrados aqui pra base de 15x15. Eu vou utilizar o jeans, mas podem utilizar qualquer um, ok? Vamos precisar de faixas de 2cm de largura, várias cores, bem colorido mesmo. E vamos precisar aqui de um tecido claro, faixas de 6cm de largura. Eu vou utilizar esse floral. O que nós vamos fazer? Ó, primeiro, nós vamos pegar aqui um quadrado vermelho, vamos prender ele aqui com o alfinete, bem no cantinho do jeans. Vamos pegar aqui a régua e vamos marcar aqui 3cm de um canto e 3cm do outro, desse jeito aqui. Vamos pegar as faixas de 2cm de largura, ó, vamos colocar aqui uma bem no cantinho aqui do quadrado e vamos ligar ela aqui até o ponto que a gente marcou aqui dos 3cm. A gente passa aqui uma costura. Vamos repetir esse processo tanto de um lado como do outro, ok? Esse modelo, pessoal, quem me pediu pra fazer foi a Zezé Miranda, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e pediu pra que eu reproduzisse aqui esse modelo pra vocês, ok? Espero, no fundo do coração, que vocês gostem. E a Zezé Miranda também, ok? Pronto, a gente vai repetir esse processo aqui 3 vezes com essas faixas aqui de 2cm. A gente vinca aqui com o dedo, agora a gente faz o mesmo processo, ó. Pega uma outra cor, põe ela até lá em cima, ó, bem aqui, passa aqui uma costura. Vamos colocar aqui 3 faixas de um lado e 3 faixas do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Ó, depois de colocar as 3 faixas de um lado e 3 faixas do outro, nós vamos pegar aqui aquelas faixas de 6cm de cor clara, ó, vamos colocar bem aqui no canto, no final do quadrado, e vamos passar aqui uma costura bem no cantinho. Ela tem que passar aqui por cima, depois da outra, da última faixa aqui de 2cm. Ó, desse jeito aqui. Agora a gente volta, vinca ela, tá vendo? Já pode cortar aqui esse excesso. Agora, a próxima a gente começa aqui de baixo, e ó, e ela tem que cruzar ali por cima da outra e tem que tampar toda de baixo. Ó, lá na pontinha, tá todo tampado ali a ponta do jeans. Agora, a gente vira ele aqui, a gente pode cortar aqui em toda a volta esse excesso. Se tiver faixas aqui maior, já deixa guardado, que dá pra utilizar depois aqui nos cantinhos. Pronto, feito isso, ó, vai ficar desse jeito aqui. Nós vamos marcar aqui, ó, nós vamos começar aqui do último, do primeiro, aqui do primeiro, da primeira faixa, mais ou menos 7cm aqui da branca, ó, e vamos passar aqui uma costura. Ligando aqui até ali no início da primeira faixa. Mais ou menos 7cm aqui embaixo. E agora a gente vai preencher todo esse espaço aqui com faixas de 2cm, ok? Vai dar mais ou menos umas 5, 6 faixas. E vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado, ó, começando da primeira faixa até mais ou menos 7cm pra baixo aqui da outra, da cor mais clarinha. Preenchemos toda essa parte aqui, ó, com as faixas de 2cm. agora a gente vira... Recorta todo o excesso aqui das faixas que passou, de todos os cantos. Agora, se a gente passa aqui uma costura no cantinho, segurando, vamos passar a ferro e vai ficar desse jeito aqui, ó. Todos ficaram medindo 15 por 15, tá? Todos do mesmo tamanho. Tenho aqui seis blocos. Agora, nós vamos montar já aqui o nosso tapete. Existem várias formas que a gente pode montar, né? Olha, essa aqui é uma delas. Colocando aqui pro centro a parte mais clara. Desse jeito aqui. Mas eu vou montar ele de outra forma, tá? Eu vou montar aqui o vermelho para o centro. Desse jeito aqui. Quem for fazer mais blocos, depois ele fica bem legal também, vai sobressair bastante. Agora, é só a gente juntar de dois em dois. Vai ser dois blocos por seis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto